Bom dia, professor Andréa, eu sou o Sérgio Santos, vou fazer os exercícios A de Regência e vou seguir o link que você me deu para ficar como base, tá? Primeiro exercício A de Regência, vou tentar fazer os três juntos, tá? Um seguido do outro, exercício A de Regência. Mais moderado. Vamos lá. Prepara,но pense 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 Inspira e alcança forte. 1, 2, 3, 4 Agora você vai pesquisar 1, 2, 3, 4 More 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora eu vou fazer o exercício de número 10. Eu estou posicionando aqui na gravação. Então é exercício B. Eu vou fazer isso. 1, 2, 3, regressa. 2, verso. Um, 2, 3, 4. Corta 1, 2, 3, 4 E pá Esse foi o exercício de número B Agora eu vou fazer o de número C Eu não fiz, eu estou fazendo corretamente Eu vou te mandar por e-mail Hoje, daqui a pouco E você me disse que eu estou utilizando a forma correta Agora eu vou fazer o exercício C Exercício C de regência Começa com 5 com 4 Preparou 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 E 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Professor, acredito que seja isso Estou te mandando agora Eu vou te mandar por e-mail Se caso não estiver legal Se não for isso realmente Aí você me fala o que eu tenho que fazer corretamente Eu estou hoje gerando todas as minhas pendências com alunas Um bom dia, parceiro